Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem completa, desde a preparação da pele até os olhos, utilizando apenas a marca Ruby Rose. Esse é um tipo de vídeo que eu vejo que vocês gostam bastante. Aqui no canal eu já fiz algumas vezes, não de muitas marcas, porque eu não costumo ter muitos produtos de uma só marca. E nesse vídeo vocês vão conferir só produtos que foram recém-lançados. E algumas coisas mais antigas que eu adoro. Provavelmente esse vídeo fica um pouco demorado, que eu não consigo fazer as coisas sapecadas. E consequentemente vou comentar sobre alguns desses produtos. Então se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aqui seu gostei, pra eu saber, pra dar aquele apoio. Minha pele já tá limpa, mas eu vou preparar pra receber melhor maquiagem. Então eu vou começar com a aplicação do tônico. Tônico facial, aqui vem dizendo peles oleosas. Vocês sabem que eu não tenho pele oleosa, mas das vezes que eu usei esse tônico eu não tive problema. Aplico em todo o rosto. Tônico, muitas de vocês já devem saber, ele ajuda na limpeza facial, ajuda a desobstruir os poros, deixa a pele mais fresca. A única coisa que me incomoda um pouco dessa versão da Hope Rose é que ele tem um cheiro de perfume. Eu tenho a sensação que eu tô aplicando perfume no rosto. Não que eu não goste de produtos perfumados. Sim, eu gosto. Eu tenho vontade de aplicar no meu corpo. Mas ó, olha o algodão como sai sujo. Mas sim, ele ajuda a limpar a pele, dá uma leve refrescância. Em seguida eu vou aplicar o Magic Fix. É um produto que promete agir como prime, como hidratante. E a gente aplica algumas gotinhas. Acho que eu apliquei muito. A sua absorção é completa e ele deixa um toque na pele assim, levemente viçoso. Não chega a ser super hidratante. É confortável. Agora eu vou aplicar a base Natural Look. Só que dessa vez a Beige 4, a pedido de muitas de vocês. Quem acompanhou aqui as resenhas dessa nova base, viu que eu utilizei primeiro a Beige 2. Depois ganhei a Beige 3. Ó, tô espalhando aqui a Beige 4, vocês já estão conferindo a tonalidade. E utilizei as duas misturadas, já que a Beige 2 tinha ficado clara. Com essa misturinha ficou ok. Daí que semana passada eu recebi da marca todas as tonalidades de base. E alguns meninos lá nos stories pediram pra eu testar a Beige 4. Se não me falha a memória, ela é um pouquinho mais quente, um pouquinho mais escura que a L4 anterior. Vou espalhar com o pincel Kabuki F82, da Ruby Rose. E todos os pincéis que eu vou usar aqui também são da Ruby Rose. Pra vocês terem uma referência melhor. Vou dar batidinhas aqui. Quem não conferiu a resenha dessas bases onde eu falo um bocado sobre... Vou deixar linkado aqui pra vocês conferirem. Essa tonalidade é a primeira vez que eu tô usando. Quando eu testei na loja, no dia que eu fui comprar a primeira vez, eu achei ela super escura. Aqui espalhando tá até melhor. Mas com a adição de corretivo, acredito que a diferença vá diminuindo. E essa base tem uma chamada bem atrativa pra quem gosta de uma pele, uma make mais natural, mais leve. Só que tipo assim, tem muitas características semelhantes a bases de marcas que julgam ser alta cobertura. Ela é média potente. Agora eu vou aplicar o corretivo. Esse daqui é o Flawless, Flawless, cor L2. Tem resenha desse corretivo por aqui também. Vou deixar tudo linkado pra vocês. E olha como ele é um pouquinho mais claro. E a base L4, como as outras tonalidades, está oxidando, como eu disse. Então eu vou aplicar o corretivo em todas essas áreas aqui que eu costumo iluminar. E também vou aplicar com o pincel da Ruby Rose. Esse é o P84. Todos esses pincéis também já apareceram por aqui em resenha. Eu me acostumei tanto a aplicar corretivo, base com esponjinha. Tô até me sentindo estranha espalhando corretivo aqui com o pincel. Agora eu vou selar esse corretivo, dar uma iluminada. Com um pozinho mais claro que vem nessa paletinha aqui, Lovely. Que é a paletinha de contorno e iluminação. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Desse lado tem as opções em pó. E desse lado aqui tem as opções em creme e pozinho aqui também. Vou misturar um pouquinho desses aqui. Vou aplicar no rosto todo. E com uma esponjinha eu vou pegar esse com fundo amareladinho aqui. Mais claro. Ó. Ele é bem fininho. E muito compacto. Tomara que dê certo. Só pra dar uma iluminada. Ó, solto. Se eu não me engano, é um dos produtos que eu ainda não vi Ruby Rose lançar. Fica a dica. Eu quase não uso o contorno dessa paletinha. Eu utilizo mais dessa daqui, ó. A Perfect Shading. É uma das minhas favoritas. Porque ela tem tudo. Tem contorno, tem blush, tem iluminador. Essa Lovely, eu diria que é mais pra quem gosta de fazer contorno. Seja em pó, quanto em creme. Um acabamento mais profissional. Minha irmã que gosta de fazer contorno em creme. Ela aplica o creme ouço primeiro. Depois aplica o em pó. Fica aquele efeito. Essa paletinha, ela tem duas distribuições de tom de contorno. Tem o mais opaco aqui. E tem o mais iluminado desse outro lado. Os blushes bem intensos. Pra quem gosta de blush, assim como eu também. E iluminadores. Eu vou dar uma misturada dessa vez. Vou pegar esse tom aqui, que tem um pouco de iluminador. Com esse aqui, mais opaco. O pincelzinho que eu vou usar é o Power Blush. Pincel de blush, mas eu vou usar como contorno que ele é bem menorzinho. F10. Ele entra certinho aqui na parte do contorno. E apesar de ter brilho, ele não acrescenta tanto brilho. Vou usar essa mistura aqui também. E um pouquinho aqui no nariz. Como tem bastante produto da marca aqui. Com variações de cores. E até com mesmas funcionalidades. Mas diferentes paletinhas. Eu vou fazer duas versões desse vídeo. Pra assim vocês verem com mais calma também a atuação dos produtos. Então eu vou continuar com essa paletinha aqui. Na próxima, eu falo um pouco mais sobre esse pocket de blush e iluminador. Eu trago uma outra opção de maquiagem. Só com o Ruby Rose novamente, mas usando outras opções. Blush, eu vou dar uma mesclada. Eu gosto de misturar esse aqui, que é levemente coralzinho. Ou esse mais rosinha. Ó, um sorrisinho aqui. Esse pincel é o F25. Eu uso muito pra contorno. Mas hoje eu vou usar pra blush. Varre de uma forma super suave. Deixa mais... Deixa super esfumado. Sem problemas. Agora eu vou varrer aquele pó. E vou pular para o iluminador. Vou aplicar essa opção aqui, ó. Esse douradinho. Vou usar um pincel que aqui diz que é de contorno. Mas dá pra usar como iluminador, que é o F04. Lembrando que vocês não precisam ter vários pincéis pra fazer uma maquiagem. Eu tô usando só da Ruby Rose. Pra vocês verem a opção. Mas sim, vocês já conferiram vários tutorais por aqui. O qual eu não uso um monte de pincéis. Às vezes eu uso um só pra várias funções. E funciona super bem. Então eu vou pegar aqui o iluminador com fundo douradinho. Ele esfarela muito. E dá um glow super bonito. Aqui no nariz eu já prefiro trazer com o dedo. E no topo dos lábios também. A pigmentação fica até maior. Agora eu vou pra sobrancelha. Dá um jeito nela com o meu lábio retrate pra sobrancelha da marca. É o meu favorito. Então eu vou só dando uma garimpada. Vocês viram como ela tá clarinha? Com aplicação de base, corretivo. Vai ficando mais clarinha. Vai perdendo destaque. Eu gosto desse lábio porque ele tem o tom muito próximo do tom real da minha sobrancelha. Não fica com aspecto muito artificial. Por mais que eu não domine muito essa questão de desenhar a sobrancelha. Eu nunca dominei. O lábios ajuda bastante nessa parte. Agora eu vou pra parte dos olhos. E hoje eu vou investir em uma corzinha. Vou utilizar a paletinha Sweet Eyes. Uma das últimas versões da marca. Vou começar aplicando o Prime pra olhos. Tem aqui. Aqui. Por toda a pálpebra. Vai ajudar na fixação da sombra. De certa forma até intensifica. Tô pensando em investir nesse roxinho. Roxinho não. Nesse vinho aqui. Tô aqui com três pincelzinhos pra esfumar também da marca. Vou começar pelo menorzinho. Que é o E38. Vou começar depositando aqui no canto externo. Meu Deus. Faz muito tempo que não uso cor. Chega me dar um medo. De fazer besteira. Vou só depositando. Vou depositando. Trazendo um pouquinho aqui pra dentro. Vai ficar uma bagacinha. Mas a gente vai ajeitar já já com outro pincel de esfumar. Só pra gente marcar o côncavo mesmo. Agora com o pincelzinho de esfumar um pouco maior. Esse daqui é o E40. Lembrando que ele tá limpo. Eu vou esfumando assim pra fora. Com muita paciência. Esfumar dá um negócio assim. Tenso pra mim. Por quê? Eu não tenho muita paciência não. Mas tem que ter. Tá ficando um pouquinho fraquinha, né? Fumando pra fora. Vou só intensificar mais porque perdeu um pouco sua potência. Voltei com aquele outro pincel. E assim, eu prefiro começar a pele primeiro. Pra depois vir pros olhos. Mas a ordem vai de cada uma. Então basicamente isso aqui. Com o primeiro pincel, vou trazer a mesma sombra rente a raiz dos cílios inferiores. O ideal é aplicar com um pincelzinho mais fininho. Mas eu gosto de reaproveitar, já que ele tá sujo mesmo. Agora eu vou aplicar duas sombras cintilantes nessa região. Ambas são praticamente da mesma tonalidade. Só que uma é mais cintilante e a outra tem um pigmento um pouco mais grosso. Parece até que tem uma leve purpurininha. Vou começar com o cintilante. Com o dedo mesmo. Vou dar batidinhas... Nossa, ela é maravilhosa. Dá batidinhas de leve aqui do canto interno até a metade da pálpebra. Dá um ponto de luz maravilhoso. E agora sim, vou aplicar o mais grossinho. Nossa! Vou dar uma garimpada aqui na borda. E com essa última, vou pegar com um pincelzinho pequenininho. Esse daqui é o E32. Vou depositar no canto interno. Puxar bem de leve aqui no comecinho. Rente a raiz dos cílios inferiores. Ponto de luz bem bonito. Agora eu vou fazer um delineado super simples com a caneta delineadora da marca. Faz tanto tempo que eu não a uso, que eu achei até que já não tinha mais pigmentação. Agora eu vou aplicar a máscara pra cílios. A escolhida é a Define e a Longa. De muitas camadas. Que merece. A diferença é que a máscara já dá. Eu ia aplicar cílios postiços, mas nem vou. Vou seguir a risca. É só rubi rosto, só rubi rosto. Pra finalizar, vou aplicar nos lábios um batom duo. Aquele que vem líquido e embala. Na cor 285. É um nude com fundo meio uva, levinho, meio roxinho. Que eu acho que vai combinar com esses olhos. Vamos tentar? Tá, vou aplicar primeiro o embalo. Precisa fazer isso? Não precisa. Ou é um ou é outro. Mas aqui eu vou usar os dois. E esse foi o vídeo de hoje. Make completa. Só com produtos da Ruby Rose. Bem satisfeita com todos. A única questão é que como eu não invisto muito em cores. Dessa vez eu senti uma certa dificuldade. Precisei intensificar um pouco mais. Adicionar mais sombra. Porém, nada que impeça você de fazer uma maquiagem. E eu espero que as meninas que gostam de cores. Tenham gostado dessa proposta. Simples, porém com esse tom diferente. Fugindo um pouco do marrom. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça. Deixa aqui seu gostei. Beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.